Jornal, Estúdio JS, gravando tudo Deixa o povo falar o que é que tem Eu bebo mesmo e não é da conta de ninguém O povo fala, eles comentam Mas na verdade eles não estão mentindo Tô adorando o aguadente Tô bebendo de domingo a domingo Bebo gelada, bebo quentinha Se a gente for meu, eu até como com farinha Eu bebo mesmo, eu não sou santa Quero saber quem é que paga as minhas contas Deixa o povo falar a vida minha Eu tô virando filho só de carteirinha Deixa o povo falar o que é que tem Eu bebo mesmo e não é da conta de ninguém Deixa o povo falar a vida minha Eu tô virando filho só de carteirinha Deixa o povo falar o que é que tem Eu bebo mesmo e não é da conta de ninguém Deixa o povo falar A vida é minha Eu tô virando pingo só de carteirinha Deixa o povo falar O que que tem? Eu bebo um berço e não dá conta de ninguém Deixa o povo falar A vida é minha Eu tô virando pingo só de carteirinha Deixa o povo falar O que que tem? Eu bebo um berço e não dá conta de ninguém O povo fala Eles comentam Mas na verdade eles não estão mentindo Tô adorando Uma batente Bebendo de domingo a domingo Bebo gelada Bebo quentinha Se eu sentir fome eu até como com farinha Eu bebo mesmo Eu não sou santa Quero saber quem é que paga as minhas contas Deixa o povo falar A vida é minha Eu tô virando pingo só de carteirinha Deixa o povo falar O que que tem? Eu bebo um berço e não dá conta de ninguém Deixa o povo falar A vida é minha Eu tô virando pingo só de carteirinha Deixa o povo falar O que que tem? Eu bebo um berço e não dá conta de ninguém Essa música eu dedico Pra todas as mulheres que gostam e são bacanas Eu bebo mesmo E daí? Eu bebo deitada Só não sei o trabalho É show, papai José Nilson Teclas O forró que contagia E aí? Como vai ser daqui pra frente? O nosso amor só está crescendo Daqui a pouco todo mundo está sabendo Amor Isso não pode acontecer O nosso amor fica entre você e eu Você e eu Não vamos deixar o povo saber Vai ser melhor para eu e você Assim ninguém pode atrapalhar E ninguém vai poder julgar Nem mesmo atrapalhar Porque o que Deus escreveu Ninguém vai mudar É definitivo Ninguém pode mudar Tá escrito agora Só Deus pode abençoar Daqui pra frente Logo, logo Vamos voltar No timeline E aí? Como vai ser daqui pra frente? O nosso amor só está crescendo Daqui a pouco todo mundo está sabendo Amor Isso não pode acontecer O nosso amor fica entre você e eu Você e eu Não vamos deixar o povo saber Vai ser melhor para eu e você Assim ninguém pode atrapalhar E ninguém vai poder julgar Nem mesmo atrapalhar Porque o que Deus escreveu Ninguém vai mudar É definitivo Ninguém pode mudar Tá escrito agora Só Deus pode abençoar Daqui pra frente Logo, logo Vamos voltar No timeline Joga baixinho Entrou no meu carro Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra me consolar Estúdio J em gravações Gravando tudo, hein Entrou no meu carro Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Quer beber comigo Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra me consolar Entrou no meu carro Vai ter que me dar Vai ter que me dar Vai ter que me dar Quer sair comigo Vai ter que me dar Vai ter que beber Nem que seja um beijinho Vai ter que me dar Nem que seja um beijinho Pra me consolar Josemilson Teclas O forró que contagia Ei tias Embora em todas as regras Não me derem Deixa aqui um forte abraço Para meu parceiro Jones Maciel O molequinho do forró Respeita a caneta Esse é moral, hein Moleque, estou quiseiro Tamo junto E jogado na rua Andando sem direção E pedindo socorro De saudade sua E garçom, meu amigo Desse uma dose de vinho A mulher foi embora Me deixou sozinho Desse uma dose bem cheia Para poder apagar Esquecerá de vez As flui e as mágoas E agora que tô feliz Ela quer voltar Pedindo perdão Dizendo que ainda me ama Vai embora Soube daqui Eu não quero mais te ver Estou bem assim Agora tu chora Porque já chorei Você quer saber Eu nunca te amei José Nilson Teclas O forró que contagia O mineirinho de Josenópolis Falando de amor Mais uma vez assim, ó E garçom, meu amigo Desse uma dose de vinho A mulher foi embora Me deixou sozinho Me deixou sozinho Trazi uma dose bem cheia Para poder apagar Esquecerá de vez As flui e as mágoas E agora que tô feliz Ela quer voltar Pedindo perdão Pedindo perdão Dizendo que ainda me ama Vai embora Soube daqui Eu não quero mais te ver Estou bem assim Agora tu chora Porque já chorei Você quer saber Eu nunca te amei Nome e teclas Puxa, garoto Desejo sem limite Esse é o seu moral, hein? Alô, Bruno César Bruno César Tecla de invulgações Esse é o moral, hein? Alô, filhão Vem com a Janda Nilson Teclas, ó Sem você A vida não tem graça Solidão fez morada No meu coração Sem você Nada mais dá certo O caminho é incerto Vivo na contramão Sem você Eu sou só a metade Sou chuva de saudade Temporal que não tem fim Sem você Eu tô aqui chorando Eu tô aqui chorando Sofrendo Esperando Você voltar pra mim Sem você Eu sou só a metade Sou chuva de saudade Temporal que não tem fim Sem você Eu tô aqui chorando Sofrendo Esperando Você voltar pra mim José Wilson Teclas O forró que contagia Aguenta, coração apaixonado, hein? Alô, Gasson Desce mais um, hein? Hoje eu vou tomar Até o dia amanhecer, hein? Se embora Sem você A vida não tem graça Solidão fez morada No meu coração Sem você Nada mais dá certo O caminho é incerto Vivo na contramão Sem você Eu sou só a metade Sou chuva de saudade Temporal que não tem fim Sem você Eu tô aqui chorando Sofrendo Esperando Você voltar pra mim Sem você Eu sou só a metade Sou chuva de saudade Temporal que não tem fim Sem você Eu tô aqui chorando Sofrendo Esperando Você voltar pra mim Eita Segura Coração Apaixonado, hein? Deixa aqui Um forte abraço Para todos Que curtem José Nilson Teclas Alô, galerinha Do Facebook Instagram TikTok Youtube Valeu! José Nilson Teclas O forró que contagia O mineirinho de Josenópolis Eita Mais um, hein? Alô, Douglas Rodrigo Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Porque tudo isso foi acontecer Mandei uma mensagem no seu WhatsApp Dizendo que tudo tinha terminado Segue sua vida e me deixe em paz Mandei uma mensagem no seu WhatsApp Dizendo que tudo tinha terminado Segue sua vida e me deixe em paz Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer José Nilson Teclas O forró que contagia E pra cantar comigo Chegue pra cá, Nélio Pires Deixa comigo José Nilson Teclas Vamos embora Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Mandei uma mensagem no seu WhatsApp Dizendo que tudo tinha terminado Segue seu caminho e me deixe em paz Mandei uma mensagem no seu WhatsApp Dizendo que tudo tinha terminado Segue seu caminho e me deixe em paz Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer Porque junto nós vamos sofrer Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer É, é, é Mil são teclas O forró que contagia Eita, mais uma, hein Alô, viu uma divulgação Esse é moral, hein A toalha toda molhada aqui no meu sofá Onde você foi parar Onde você foi parar A toalha toda molhada aqui no meu sofá Onde você foi parar Onde você foi parar Me lembro da última vez que você saiu do banho Como você estava linda Eu não consigo esquecer Iê, é, é Me lembro da última vez que você saiu do banho Como você foi parar Como você estava linda Eu não consigo esquecer Iê, é, é Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar Que nada mudou Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Essa passa se apaixonar, hein É volume dois José Mil são teclas O forró que contagia O mineirinho de Josenópolis A toalha toda molhada aqui no meu sofá Onde você foi parar Onde você foi parar Onde você foi parar A toalha toda molhada aqui no meu sofá Onde você foi parar Onde você foi parar Me lembro da última vez que você saiu do banho Como você estava linda Eu não consigo esquecer Iê, é, é Me lembro da última vez que você saiu do banho Como você estava linda Eu não consigo esquecer Iê, é, é Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Baby, fala pra mim porque tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Chama Douglas Tecla, desce-se, hein Alô pessoal do Bela Bar Ina Bela SP Tamo junto José Nilson Teclaz José Nilson Teclaz Essa nova dança Vem para ficar Dança, 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 dança Dança, dança, dança sem parar Essa nova dança, vem para ficar Dança, dança, dança sem parar Esse forró Esse forró Tá vindo pra ficar De Minas pra São Paulo Vai estourar Mano joelho Bate palminha Com a mão na cintura Desce salvadinha Esse forró Tá vindo pra ficar De Minas pra São Paulo Vai estourar Mano joelho Bate palminha Com a mão na cintura Desce salvadinha É pra descer até o chão, hein José Nilson Teclaz O forró Que contagia Essa nova dança Vem para ficar Com o Nilson Teclaz Vai fazer você dançar Dança, dança, dança sem parar Essa nova dança, vem para ficar Dança, dança, dança sem parar Com o Nilson Teclaz Você pode balançar Esse forró Tá vindo pra ficar De Minas pra São Paulo Vai estourar Mano joelho Bate palminha Com a mão na cintura Desce salvadinha Esse forró Tá vindo pra ficar De Minas pra São Paulo Vai estourar Mano joelho Bate palminha Com a mão na cintura Desce salvadinha Esse forró Essa pra tocar nos paredão, hein Toca, toca, toca E aí Legenda por Sônia Ruberti